É você querer dar o seu melhor, é você se cobrar muito, mas eu posso dizer que é o desafio mais belo da vida. No primeiro momento foi um susto, porque a Melissa não foi planejada, então não estava esperando naquele momento, não estava preparada naquele momento, mas depois que ela nasceu, eu não consigo me lembrar da minha vida sem ela. É sem explicação, amor incondicional, então hoje eu agradeço muito porque é ela. Ser mãe é um dom divino, acredito eu, que é ter uma pessoa sempre ao seu lado, é nunca se sentir sozinha, é dar afeto, é proteger, é amar, realmente não tem explicação. É ser mãe. Amém. 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 Amém.